Agora mais do que nunca estamos muito próximos do EA FC 2024, inclusive o novo evento do FIFA 23 é esse que vocês estão vendo aqui ó, a EA tá relançando as melhores cartinhas do Ultimate Team, ou seja, tem tudo pro draft ficar mais apelão nesses últimos dias de FIFA 23, já deixa o like e vamos ver o que a gente consegue com os melhores dentro do Ultimate Team, será que a gente consegue um Cristiano Ronaldo 99 e um Messi 99 também? Será que é sonhar muito? Será que não vai mudar nada? Bom, a gente vai descobrir agora rapaziada, eu sei que foi atualizado, eu sei que a gente tem um evento novo e eu sei que falta pouquinho pro EA FC 24 e se você quer participar do sorteio que eu vou fazer lá no meu Instagram, me segue lá, Lucas10Cordeiro, eu vou sortear alguns EA FC pra vocês, tá? Então fiquem ligados, eu vou fazer em breve o anúncio lá, vou postar uma foto anunciando o sorteio, deve sair na próxima semana eu acredito. Enquanto isso, vamos lá, vamos pegar o Van Persie, não vou pegar o Aya Oran porque ele tem uma cartinha 98, 99, nem lembro. Ó, Marquise, esse eu já falei pra vocês né, a EA simplesmente errou a mão nesse cara e transformou ele num monstro, 98. Bom rapaziada, o EA FC 2024 tá chegando e eu sei que tem muita gente pensando em comprar o game, se liga nessa parceria que eu fiz aqui que vai ser muito boa pra vocês. Instant Game é o nosso novo parceiro aqui no canal, é uma plataforma que vende jogos, tá? 100% oficiais, então você não precisa ter nenhuma preocupação. Só pra vocês terem uma ideia, eles tem mais de 500 mil reviews positivos, eles também tem um apoio, suporte ao cliente disponível 24 horas durante 7 dias na semana, tá? Então se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você consegue resolver aqui com eles. Bom, mas o jogo em questão é o EA FC, e agora se liga nisso aqui gente, a versão Ultimate tá custando 526 reais, eles estão vendendo por 399,92 reais, um desconto de 24%. Tem também a versão um pouco mais barata, a versão Standard, que custa 371 reais, mas eles estão vendendo por 263 reais, é muito mais barato, é um desconto muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, pra você dar uma olhada melhor, caso você tá pensando em comprar, vale a pena dar uma olhadinha aqui na Instant Game. Ou se você conhece alguém que tá pensando em comprar também o EA FC 24, passa pra ele esse link que tá aqui, tá? Porque realmente, mano, tá valendo muito. E olha só, eles têm a versão aqui disponível para PC e Xbox também, mas pra quem tem Playstation, tem outra dica. Você pode comprar o jogo comprando gift card diretamente com eles, que também é mais barato que em outros lugares. O valor do gift card de 300 reais é 300 reais, mas na plataforma dele está custando 289,35, muito mais barato, né? E tem outros valores aqui, de 150 por 144, de 60 por 57 e de 30 por 28. Rapaziada, a dica está dada. E é claro, eles não têm só o EA FC e cartão aí, gift card pra vender. Eles têm vários jogos, jogos lançamentos, jogos que ainda vão lançar como o EA FC, então é uma plataforma simplesmente incrível. Vai no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo e já garanta o seu EA FC 24. E se você conhece alguém que tá pensando em comprar, passe o link pra ele. Vamos ver se a gente consegue bastante foots, reta final. Eu acho que a gente não vai ter mais nenhum evento de cartas novas. Agora a EA só vai relançar as cartinhas do Ultimate Team, que já foram destaques durante a temporada de Bruyne 99, finalmente! Finalmente eu consegui ele! Caramba, mano, que beleza! Olha, eu acho que eu já te consegui o 98, o 99 não. DeBruyne99, muito bem-vindo, 5 barra 5, dedicação alta no ataque e na defesa. Meio campo central e ofensivo. Mano, tudo acima de 90, tirando o ritmo que é legal, 88. E ele tem várias características, tipo lançador, chuta de longe, passe com efeito, passe com firula, armador. Nossa senhora, se a gente conseguir encaixar ele com 3 pontos de entrosamento, tem tudo pra ter uma máquina, hein? Vamos lá! Zagueiro já temos... Olha, olha! Esse Becker aqui é bem apelãozinho, hein? E agora, gente? Eu acho que vou pegar o Becker, tá? Porque olha só, ele tem mais físico, ele perde um pontinho na defesa, ele ganha na condução do Nesta, ganha em tudo praticamente. Mas poderia aparecer o Nesta aqui, seria incrível. Koeman, Koeman também não é ruim não. Koeman também não é ruim não. Deixa o Koeman aqui. Cara, eu tenho que tentar fazer entrosamento pro De Bruyne. Tripierre. Primeira liga, olha, já ganha um pontinho, beleza. Na esquerda poderia vir o Robertson Tots. Bom, o Theo Fernandes é muito bem-vindo. Não vai ajudar em entrosamento com o De Bruyne, mas ele é muito bem-vindo. É, rapaziada, De Bruyne 99 chegou. O Alisson... Meu pai amado! Alisson ou Donnarumma 99? Rapaz do céu. E agora, gente? Quem vocês escolheriam aqui? Mano, Alisson ou De Bruyne? Cara, eu vou dar uma moral pro Alisson, vai. Caramba, De Bruyne... Caramba, velho. 2,99 no time, né? 2... Vamos de Donnarumma. Vamos de Donnarumma. 99, cara, classificação 95 do time, velho. Se a gente conseguir um meio campo central melhor e um atacante melhor, a gente vai ter um timaço. Deixa eu pegar aqui. Poderia vir um 7-7 no ataque, né? Ó, Nuno Mendes. Vamos pegando o maior overall só pra dar aquela força. E tá chegando o IFC 2024. Vai ter muito conteúdo. Quem tá ansioso, comenta aí. E também, rapaziada, eu não sei se vocês assistiram um vídeo especial que eu soltei essa semana. Dá uma olhadinha aqui no card, ó. Que é um vídeo de desafio bem legal. Eu acho que o YouTube não entregou pra muita gente. Então, se você não viu, dá uma moral. Assiste aqui depois o draft. Vai no cardzinho, já abre a aba ali. Ou você, depois que terminar esse vídeo, vai no card e assista. Sério, o vídeo tá bem da hora. E o Fred Futz vem pra cá. A gente bota ele aqui, mas ele tira o nosso entrosamento com o menino De Bruyne, né? Esse é o problema. Tá, estamos em busca de um atacante. E um ponto esquerdo, se possível. Boa, Rudjer 96. E temos também o Puskas. Mas vamos de Rudjer. O entrosamento foi pro espaço. Faz parte. Deixa o Rudjer ali. Depois a gente mexe no time. Precisamos de um ponto esquerdo. É isso. Porque o Balak, o grande Balak, não está na sua posição. Nossa Senhora. Mano, que draft. Que draft, velho. Dá moral. Ó, temos um ponto esquerdo agora de ofício. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu botar ele aqui, ó. Pronto. Deixa ele aqui. Depois a gente bota o Ginola no lugar dele. O time tá incrível. Esqueça tudo. 3,99 em um time só. Benzema. Mano, que maravilha. Benzema, Donnarumma e De Bruyne. 3,99 em um time só. Gente, deixa like. Que doideira que tá acontecendo nesse draft. Histórico de novo, mano. Surreal. 3,99 em um time só. Deixa eu pegar o Talisca. Mano, e entregou tudo nesse draft. E ainda vem o Di Maria e Salah. Que isso? Nossa, velho. Cara, por incrível que pareça, né? O Salah acho que me ajudaria por conta de entrosamento. Mas o Di Maria é melhor que ele. O Di Maria ganha no ritmo. Perde na finalização. Ganha no passe. Ganha na condução. Ganha na defesa. E ganha no físico. Ele tem 5,5. Deixa eu ver o Salah. É. Vamos ter que pegar o Di Maria. Não tem jeito. Caraca, moleque. Que time, velho. Que time absurdo. Vamos lá. Vamos arrumar o banco aqui. Acho que vai dar um 95. 95 de classificação, gente. Olha, eu acho que a gente bateu na trave para o 96, tá? Ô, 96! Que isso? Esquece. Record mundial. 96 de classificação com 3,99 no time. Mano do céu. Velho. Esse é um draft. Nossa. Apreciem isso. Que time absurdo. 96. 96, velho. Cara, eu tô chocado, gente. Mano, na moral, eu tô chocado, tô chocado. Que final de draft espetacular. Acho que fazia tempo que a gente não tinha um draft tão forte como foi nesse FIFA 23, hein? O FIFA 22, eu não lembro se foi tão forte. Acho que não foi tão forte nem o 21. Eu lembro que o 19, 20 era bem legal. Depois teve uma pior. Eu acho que o pior de todos foi o 21, né? O 22 foi ok e depois melhorando. E esse 23 foi bem da hora na questão de cartinhas poderosas no draft. Aí entregou legal, mano. Olha isso, 96. O que a gente vai fazer? Por conta de entrosamento, a gente vai começar aqui, ó. Com o nosso amigo Papã no ataque. E estou pensando em tirar o Fred e botar esse cara aqui, ó. E aí o De Bruyne ganha um ponto de entrosamento e o Trippier também. E aí o Fred entra logo no início da partida. Só que só pra você ter uma noção, né? Aí não fica 96, tá? Mas tá tudo bem, né? Que fica 96, na real. Mas vamos ver o resumo com 96. Vamos ver o resumo com 96. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que isso todo mundo quer ver. Primeiro vamos pegar o treinador. Caramba, o Vieira já ajuda em entrosamento. A gente ganha dois pontos. E o Tuchel também. Então vamos botar aqui o Vieira. Vai ser o nosso treinador. Tá aí. Benzema, De Bruyne e Donnarumma. 3,99 com 96 de classificação. O recorde mundial é nosso. Só isso, só isso. Record mundial. Bom, agora não adianta mais eu tirar o Fred e botar o Mc Jim aqui. Porque a gente fica com a mesma coisa de entrosamento. Porque o treinador deu entrosamento pro De Bruyne e pro Trippier. Deixa eu ver como é que ele ficou com entrosamento. Ele ganhou um bust em condução só. Pena, né? Queria aumentar a velocidade dele. A gente vai botar o Ginola na esquerda. E vamos botar o Benzema lá na frente. E assim a gente vai. Assim a gente vai pro jogo. Vamos ver o que vai rolar com esse time aqui na partida. Vamos ver o cara... Olha. Olha só, mano. O draft tá apelão mesmo, hein? Que isso. Já vamos botar os caras aqui, ó. Vai entrar o Benzema, 99. E vai entrar lá o Ginola. Vambora. É o Hernandes entra jogando com o Trippier. São os laterais. De Bruyne vem pro jogo com Marquisio na meia cancha. De Bruyne já toca aqui. Já recebe de fora da área. Só pra testar o Donnarumma dele. Boa. Boa bola. Ai, dominou mal, né? De Bruyne. Que bola do De Bruyne. Boa finta. Ai, mano. A zagueira tirou com as costas. Quer dizer, de costas, né? De novo. Ai, pegou bem. Vamos lá. Entrou o Benzema, 99. E o Ginola. Ó o Benzema. Já tentar que não deu. Nossa senhora. Que tirada linda. De pesaça. Bora, escanteio. Ah, muito forte. Sem ângulo. Ai. Meu pai amado, mano. Boa. Ginola de fora da área. Que isso. Donnarumma dele tá catando bem, hein? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, 99. 1 a 0. Que isso, velho. Ainda fez o pombo. Ainda fez a dancinha do pombo. Ele ganhou na força ali no primeiro momento e depois, mano. Olha lá, De Bruyne, né? Tacada de golfe, ó. Perfeita. Bola nas costas. Donnarumma. Bem. De Maria. Escapou bem no primeiro. Escapou bem no segundo. Boa jogada com a Z. Benzema. Cruzamento. Não. Nossa, esse Kiney é bom, hein, mano? Nossa, ainda bem que ele passou, velho. Ele tinha driblado já, meu jogador. Boa jogada. De Bruyne. Valeu? Nossa. Que gol, amigos. Ele bateu com a esquerda não sei como. Parece que ele deu um biquinho ali. Eu sei que ele fez o gol. E o De Bruyne deu o passe, tá? De Bruyne deu o passe. Mandou bem demais essa bola. Olha como ele fez. Voltinho. O Lions vai pro ataque agora. Ele vem no passe agora, hein. Chegou bem. Boa. Jogando em casa, com a torcida a favor. De Nola escapou. Escapou bem. Mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. De Bruyne. Quer dizer, é o Benzema... Ai, quase. Marquísio. Está impedido, acho. Estava nada, mano. Se fácil, ia ser um golaço. De Bruyne. Quer dizer, agora... Benzema, boa bola no Di Maria, mano. Boa jogada. Ai, Benzema agora foi mal. Boa jogada, Benzema. Três. Três. Que máquina. Lá vai Benzema. Já cortou. Ai, defesaça, velho. Esse Kine é perigoso. Esse Kine é perigoso. Estou falando. Primeiro chute dele no jogo, tá? Vamos ver que ele vai aprontar no escanteio. Tem marcação lá atrás. Boa. Mais um escanteio para ele. O time dele melhorou no segundo tempo. Nossa. Nossa. Nossa, que sorte. Opa. Não. Esse Becker é muito bom, mano. Boa jogada. Benzema. Boa. Para salvar na área de defesa. Nossa, o time deu uma pilada legal. Tem espaço na lateral. Ginolazinha escapou bem. Deixa a marcação para trás. Que espetáculo. Tem tranquilidade. Boa. Volta tudo, volta tudo, volta tudo. Isso. Não, não tanto tudo assim. Boa. Toma. Na boa. Só a bola. De Maria com ela. Boa jogada. Cruzamento. Ai, para fora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai entregar na cara do Benzema. Vai tomar gol. 4 a 0. Ih, ficou pistolinha. Ficou pistolinha. Não, não, não. Está brincando só. Quase perdeu a bola de novo. Boa bola. De Maria. De Maria. Golaço. 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 Coraçãozinho para ele. Coraçãozinho para o nosso adversário. Que ele já está nervoso, mano. Ele já está nervoso. Que isso. Que time espetacular. Ele desistiu. Estava acabando já a partida. Estava no 80 minutos já. E olha só. Benzema marcou 3 gols. Deu 2 assistências. De Nola deu 1 assistência. O De Bruyne fez 1 gol. E deu 1 assistência. E o Di Maria fez 1 gol. Cara, que doideira foi essa de time, velho. 5 a 0. O cara não estava jogando tão mal. Mas olha só como a gente fuzilou ele. A posse de bola nossa era gigante. A gente deu 18 finalizações. Ele só deu 4 finalizações de jogo inteiro. Bom, temos o recorde mundial aí. Testamos o time. O time ficou muito forte. Será que a gente pode sonhar com 97? Eu acho que é difícil, tá? Eu acho que é meio que impossível. Mas 96 conseguimos. Tamo junto. E até o próximo vídeo.